Eu tenho uma filha, né? Ela tá nos anos? Vai fazer três em julho. E aí, novas situações surgirão, tipo quando ela estiver na escola, né? Não sei como é que vai ser. Quando é comigo, eu tô cagando. Mas se for alguma coisa com ela... Buraco mais embaixo. Então, eu já sei que eu tenho que preparar psicologicamente pra coisas que podem surgir, sabe? Sei lá, algum pai na escolinha me reconheça, não sei. Não imagino, mas é aqui até mais. Porque lá fora tem umas histórias, assim, né? De atriz pornô que na escola descobriram que a criança lá que a mãe dela era. E os pais meio que fizeram uma pressão pra escola tirar a criança. É, teve história assim lá nos Estados Unidos, né? Hipócritas pra caralho que lá é pornô, tem arrodo. Mas são super conservadores ao mesmo tempo. Pra expulsar a criança, o que tem a ver com a criança? Pois é, e aí, óbvio, não acredito que isso aconteça aqui no Brasil. Não vai acontecer, né? Não duvide de nada. Mas eu acredito que vai surgir algumas situações meio constrangedoras, assim, que eu vou ter que ser firme pra, tipo... Sou e você sabe como, né? É, exato. Como é que você sabe que eu sou? Tipo, é. Ou um amigo que seu que vê te contou, você mesmo vê. E são mais essas questões, assim, que vai ser mais... Que já aconteceu, por exemplo, assim... Eu tô lá no condomínio, no parquinho com ela. E aí tem as mães lá, a família tradicional brasileira. E aí teve uma que perguntava, mas o que você faz? Você tá trabalhando? E eu, não, não tô trabalhando. A primeira vez eu respondi isso, né? Aí um tempo passou e ela insistiu numa pergunta. Diz, ah, eu trabalho com conteúdo adulto. Ela, como assim? Ah, você, tipo, né, trabalha... Ela ficou meio sem entender, não. Ah, eu trabalho no site de queime. Aí eu comecei a explicar os negócios pra ela. Faço o filme e ela... Ah, tá. Nunca mais perguntou nada. E aí, às vezes, eu testo. Eu meio que eu vou sentindo, entendeu? Se eu posso falar ou se eu não posso falar. Se não me convenho ou não, no trabalho. Se eu acho que a pessoa vai... Aí eu não tô afim também de ficar... Buscando a filha de BMW, assim. Abaixa o vídeo. Não trabalho. É... Eu nasci rica, assim. É. Chama sorte. Desculpa, eu vim de família tradicional, muito rica. Chama sorte. Algumas pessoas têm. Profissão herdeira. O que você faz? Faço dinheiro. Olha lá, Má. Profissão herdeira. Eu falava pra mais... Desde pequena, eu falava pra ela que o meu sonho era a Mariana chegar nos hotéis preenchendo... Sabe aquelas fichas de nome da profissão? Herdeira. O que você faz? Eu herdo. Enquanto eu tô aqui, eu tô herdando. Eu herdo. Tô fazendo dinheiro. É. Eu herdo. Você faz. Faça o dinheiro, meu Deus. É. Maravilhoso. E te incomodam as perguntas clichês, que nem a Vivi tava falando lá embaixo, de... Ai, meu Deus, vem aqui nesse programa falar sobre a pauta da... Como a indústria pornográfica tá tóxica e quer o mal do mundo. Te incomoda? Não, não me incomoda, não. Fizerem as mesmas perguntas, tranquilo. Não sei com quem que eu tava conversando uma vez também, que cantores devem passar muito por isso...